Às vezes a gente não entende que a gente é só pó, quantos de nós em tese sabemos que vamos morrer um dia, mas não queremos perceber que nós somos finitos, e que um dia essa morte vai bater na minha casa, na minha casa, e quanto mais um rei, rei que tinha poder de vida e morte, rei que tinha todos os recursos do seu tempo à disposição, às vezes não entendia que ele era só homem, não era o Deus na terra, a morte vai bater na casa de crente e de incrédulo, a gente tem falado muito isso aqui, e eu brinco, diz para quem está perto de você, o quê? Você vai? Vai morrer eu também, tem jeito, mas às vezes a gente não acredita nisso, acho que só vai acontecer em outro lugar, Deus queria ensinar para Ezequias, de que apesar dele ser o rei, ele dependia exclusivamente de Deus, e que ele não podia fugir dos desígnios de Deus, quantos de nós imaginamos que nós temos o controle de tudo, que nós temos o controle de tudo, que a gente consegue resolver tudo, que a gente sabe tudo, que a gente é bom, e de repente Deus diz assim, escuta, você é só pó, e você precisa de mim, e aí a gente imagina, que a gente pode dar um jeitinho em tudo, e até enrolar Deus, e aí o Senhor vai dizer, olha, não tem, eu sou o Todo-Poderoso, e aí Deus vai trabalhar uma coisa muito estranha, que está revelado nas Escrituras, porque as Escrituras vão falar muita coisa boa de Ezequias, Ezequias é um rei bom, fez muita coisa boa, mas ele tinha um pecado oculto, sabe aqueles pecados assim, que ficam na surdina, assim, que ninguém vê? Porque, tá? Olha só o pecado de Ezequias, 2 Crônicas 32, mas Ezequias tornou-se orgulhoso, e não correspondeu a bondade com que foi tratado, por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá, sobre Jerusalém, e então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém, por isso a ira do Senhor não veio sobre eles, durante o reinado de Ezequias. Tinha um bichinho dentro desse homem, que tem dentro de você e de mim também, ele era bicho besta, como eu e você somos às vezes, conhece pessoas bicho besta? Conhece? Orgulhoso, lá no Nordeste a gente chama de bicho besta, né? Orgulhoso, metido, agora você já percebeu uma coisa? Que é fácil para a gente identificar um bicho besta lá, mas a gente nunca vê o bicho besta que está aqui, não é verdade? E Deus estava dizendo, Ezequias larga a mão de ser bicho besta, está achando o quê? Sabe porque você é rei? Você é homem, você é homem, que precisa da minha graça, em qualquer circunstância, você me conhece, mas você é homem, você precisa da minha graça, e às vezes a gente não é capaz de perceber essas coisas muito simples, que Deus está fazendo na nossa vida, ao longo de muitos anos, e a gente não é capaz de perceber, e aí tem que dar uma chacoalhada forte na nossa vida, a Bíblia vai dizer que Deus usou essas duas visitas de Isaías, para promover no coração deste homem, um novo tipo de humildade e devoção a Deus, olha só os versículos 15 e 20, do capítulo 38 de Isaías, mas que posso dizer, Ele falou comigo e Ele mesmo fez, Ele mesmo fez isso, Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma, o Senhor me salvou, cantaremos, com instrumentos de corda, todos os dias da nossa vida, no templo do Senhor, e o que a Bíblia vai dizer, é que a vida de Ezequias vai mudar, ele era um bom rei, ele conhecia os valores das escrituras, ele conhecia tanta coisa a respeito de Deus, ele cria nas profecias, mas ele não conhecia a grandeza do Deus vivo, a quem ele precisava adorar, em espírito, em verdade, em humidade de vida, essa semana eu estava lendo a história de uma mulher, uma das primeiras mulheres convertidas, dentro do hinduísmo, é uma história bonita, essa mulher, foi educada pelo seu pai, aprendeu a ler, a escrever, ia conhecer a cultura, e os ensinos hindus, não é? Numa época, em que mulher, não era permitido, lá na Índia, ler e escrever, muito menos conhecer, os ensinos hindus, mas o seu pai, por alguma razão, ensinou a sua filha, passaram-se alguns anos, ela era muito versada nisso, mas ainda criança, seu papai e sua mamãe morreram, e ela ficou órfã, e como órfã, teve que se virar, mas como ela sabia, ler, escrever, conhecer tão profundamente, conhecer tão profundamente, os conhecimentos hindus, então, ela pôde sobreviver, com um pouco mais de qualidade de vida, por causa dessas coisas, e então ela se casou, ela disse, agora está tudo bem, teve filhos, que maravilha, agora está tudo bem, estou protegida, dentro da família, dentro do contexto, do hinduísmo, e aí ela passa por um outro problema, ela fica viúva, e para você ter uma ideia, como esse negócio era sério, dentro do hinduísmo, alguns lugares da Índia, queimavam vivas, as viúvas, hindus, mas porque, ela era versada, sabia ler, escrever, conhecia os costumes, ela foi poupada, e conseguiu educar, sozinha, como viúva, os seus filhos, num dado momento, ela conhece, o cristianismo, e por causa, da posição da mulher, no cristianismo, ela se converte, e ela se torna cristiana, e ela tem oportunidade, de ir para a Inglaterra, e lá na Inglaterra, agora seus filhos, estão estudando, e ela começa a ver, as missionárias, não é, cristãs, cuidando de mulheres de rua, de prostitutas, de tantas situações, de pobreza, e ela diz, para aquelas missionárias, eu não entendo, porque que vocês fazem isso, e aí, uma daquelas missionárias, dizem assim, olha, você precisa ler João 4, porque Jesus, se importa, com as pessoas, olha só, como ele se importava, com a mulher, samaritana, e ela começa, a ler João 4, e aí, ela escreve, uma coisa, muito profunda, ela diz assim, eu me converti ao cristianismo, porque o hinduísmo, não servia mais para mim, como religião, porque não acreditava, na posição das mulheres, mas agora, me converti a Jesus, porque só ele, pode tratar o meu coração, dá para entender a diferença? Sabe queridos, as vezes, a gente vai passando pela vida, com um monte de valores, um monte de ensinos, um monte de coisas, e a gente não descobriu ainda, quem pode tratar o nosso coração, e aí, a gente fica olhando, para a parede lisa, e o único, que pode abrir, uma porta, uma janela, nessa parede, é Jesus, que houve a nossa oração, e o único, que pode, tratar a nossa vida, colocando pessoas, no nosso caminho, que nos tragam, a palavra de Deus, algumas até, conflitantes, mas que nos revelem, o chamado de Deus, para nós, é o Senhor, que ouviu, a nossa oração, por isso, nessa manhã, eu queria terminar, escuto, como a gente sempre faz, orando juntos aqui, e eu quero dizer, para você, o seguinte, eu não sei, se hoje, o Senhor, vai acrescentar, 15 anos, da sua vida, ou se vai acontecer, algum milagre aqui, todo milagre, que Deus fizer, vai ser temporário, isso, você precisa saber, porquê, porque um dia, um dia, todos nós, vamos ter que nos encontrar, diante do Senhor, da glória, mas, há uma coisa, que o Senhor, quer ensinar para você, fazendo ou não, fazendo o milagre, que Ele ama você, Ele tem um plano, para a tua vida, quando você entende, ou quando você não entende, quando você sabe, o porquê, ou quando você não sabe, o para quê, tanto faz, e que Ele, Ele, é o único, que abre uma janela, ou uma porta, quando a gente está olhando, para a parede lisa, e diz para a gente, ouvi, a tua oração, vi, as tuas lágrimas, e Ele desce, ao nosso encontro, sabe, quando, Isaías voltou, era Deus, dizendo, desci até aqui, Ezequias, só por tua causa, porque você é importante, demais para mim, e nessa manhã, eu queria orar por você, e orar com você, dizendo, Jesus, eu não sei, se eu estou orando certo, ou estou orando errado, porque eu não sei, se a receita, que me deram de oração, está certa, mas eu estou falando, para o Senhor, que vai na minha alma, e essa é a oração, que Deus quer ouvir, a alma, que se desnuda, diante dEle, com seus medos, com as suas certezas, e dúvidas, até com a sua raiva, será que adianta, Deus orar, o Senhor mandou a mensagem, e o Senhor que cortou o tecido, mas como eu preciso, e como você precisa, se sentir filho amado do Pai, quando você entende, ou quando você não entende, quantas vezes, você pegou o seu filho, não entendendo, nem o porquê, nem o paraquê, e levou no médico, e escovou o dente dele, não quero, e tomar banho então, dependendo da idade, fica mais difícil, quantas vezes, mas o gostoso é saber, que quando eu entendo, ou não entendo, você como pai, e como mãe, fizeram, porque amavam, e tinham um plano, um propósito, quando Deus se revela a nós, Ele nos carrega no colo, abre a porta, ou a janela na parede lisa, porque Ele se importa conosco, se você é essa pessoa, quem hoje o Espírito Santo de Deus está falando, não seja orgulhoso não, porque orgulhoso é bicho besta, é mesmo, e sabe o que é pior? Bicho besta, tem que levar a marretada na cabeça, você já deve ter ouvido a história, do burro que empacava, e aí o outro diz, é fácil, pega a marreta, senta na cabeça dele, que a próxima vez que empacar, você vier com a marreta, ele sai correndo, a gente precisa da graça de Deus, do abraço do Senhor, e nunca disputar com Deus, a soberania dele, eu não tenho esse poder, nem essa capacidade, mas eu confio no amor de Deus, até porque, a perspectiva com que Deus olha as coisas, não é a minha, foi isso que a gente viu semana passada, Deus está olhando uma perspectiva totalmente diferente, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, você precisa responder, colocar a tua vida na mão dele, colocar o teu coração na mão dele, colocar a tua alma na mão dele, colocar as tuas dores na mão dele, colocar a tua raiva na mão dele, e deixar o Espírito de Deus trabalhar você por inteiro, porque todo milagre é temporário, porque o maior de todos os milagres, vai ser a vida eterna, que nós vamos passar com ele, então se você é essa pessoa, quem o Espírito Santo falou hoje, eu quero orar junto com você, e colocar a tua vida na mão de Deus, a gente vai olhar para o Senhor, não para uma parede lisa, para o Deus vivo, para alguém que pode tocar a nossa vida, então eu vou convidar você a sair do seu lugar, e vir aqui a frente, e olha, toma cuidado, você vai sofrer a tentação do bicho besta, é, fazer do teu jeito sempre, isso é bicho besta, faz do jeito de Deus, que você vai ser abençoado do jeito de Deus, deixa Deus tratar a tua alma, eu quero convidar você para esse tempo de oração, de comunhão com o Espírito, de derramar da alma na presença do Senhor, de revelação das coisas profundas do coração, não vai ter nenhum escribo, amanuência anotando aqui, mas o Senhor, o Senhor vai receber, esse clamor teu aqui, e esse é o mover do Espírito na nossa vida, e a gente vai buscar a resposta do Senhor, e a gente vai buscar o derramar-se no Senhor, e a gente vai buscar a providência do Senhor, eu acho linda essa história, porque, Ezequiel se levanta da cama, pensando que ele vai ter que enfrentar uma grande batalha, aos muros da cidade, está lá o rei Sennacherib, mandando cartas de afronta, ele entra dentro do templo, para chorar outra vez, e diz, Senhor, o Senhor me curou, mas agora vão destruir a cidade de novo, e é interessante isso, porque, ele acabou de sair de uma encrenca, e ele entrou em outra, o Senhor tem a misericórdia, e aí Deus diz assim, olha, amanhã, amanhã, pode abrir as portas, da cidade, porque sem que você atire uma flecha, sem que um escudo seja levantado, sem que uma lança seja atirada, eu vou lutar com você, e eu acho tremendo, porque os anais da história vão contar, aquilo que a Bíblia não fala, a Bíblia fala que, anjos do Senhor apareceram, ali naquele lugar, não é? e 185 mil soldados do inimigo, morreram naquele lugar, mas os anais da história vão dizer, que ratos invadiram, o acampamento assírio, roeram as cordas, comeram o pão, e uma grande peste se espalhou, e eu sempre gosto de ficar imaginando o texto, eu acho que naquela hora, que ele estava no templo, dizendo, e agora Senhor, como é que vai ser, de que jeito vai ser, depois da doença, vem tudo isso ainda, o Senhor estava dizendo, ratos do Senhor, e os ratinhos se levantaram, vamos lá, lutar a batalha, de Ezequias, porque eu sou por ele, e sem que ele soubesse o que, porque ele não sabia, o que era a razão, da peste bubônica, ninguém sabia, naquela época, que eram os ratos, o Senhor estava fazendo, aquilo que era necessário fazer, os milagres são temporários, mas a visitação do Senhor, é para sempre, por toda a eternidade, anda com Ele, anda com Ele, você vai sair de uma hoje, amanhã vai entrar em outra, sinto muito, essa é a verdade, mas anda com Jesus, autor e consumador da sua fé, olha, não para a parede, mas para o autor da nossa esperança, nem sempre você vai entender o porquê, nem para quê, mas Ele vai dizer, tu és meu filho amado, em quem eu tenho alegria, pensa nisso, Ele é teu Senhor, agora vamos orar juntos, eu não sei o que está no teu coração, só você e Deus sabe, só que fala para Ele, fala com sinceridade, o Senhor está doendo, está doendo isso, eu não entendo aquilo, eu não sei como é que o Senhor passou assim, cortou, eu não estou entendendo, fala para Ele, o que está no teu coração, abre a tua alma, diante do Senhor, pode falar, isso só você pode falar, eu não sei, fala para Deus, se você tem medo, fala do seu medo, se tem algum, se você está com raiva, fala da sua raiva, se tem injustiça, fala Senhor, isso é injusto, está doendo, eu preciso ser tratado, eu preciso ser tratada, quando a gente destampa, os ferrolhos da alma, Deus pode entrar dentro da gente, ser humano, é o primeiro passo, para Deus poder tratar a gente, eu não sou super homem, não sou super mulher, não sou o super espiritual, eu sou simplesmente, um filhinho, que carece do abraço do Pai, agora eu quero orar para você, posso orar? Senhor Jesus, está aqui o teu povo, gente tua, o Senhor os trouxe aqui hoje, não foi, não foi outra pessoa, não foi uma coincidência, eles estarem aqui hoje, não foi uma coincidência, essa mensagem, eu creio, de todo o meu coração, que na tua suprema sabedoria, o Senhor tinha algo especial, para a vida desses teus filhos, e nesta hora Pai, eu quero te pedir, comece a abrir as janelas dos céus, e derramar, do óleo do teu Espírito Santo, ó Pai, que a consolação do Senhor, venha sobre o teu povo, que o toque do Senhor, venha sobre a alma deles, que o sentimento, de paternidade, do Deus vivo, esteja sobre eles, que todo o sentimento, de abandono, seja Senhor retirado, de dentro deles, que toda a opressão, e acusação, do inimigo, dizendo que, o Senhor não ama, que o Senhor não tem, não se preocupa com ele, seja retirado agora, e que venha nessa hora Senhor, aquele sentimento, que veio sobre Ezequias, o Senhor ouviu, a minha oração, e viu as minhas lágrimas, ó Senhor, põe a tua mão, põe a tua mão, que haja cura, que haja restauração, que haja Senhor, um sentimento novo, vindo da tua graça, que esses teus filhos, te conheçam, numa profundidade, numa intensidade, muito maior, porque o Senhor, há de se revelar, para eles, ó pai, eu confesso, que ainda que os milagres, sejam passageiros, eu continuo querendo, os teus milagres, mas o que eu quero, mais do que tudo, é a tua presença, na minha vida, então visita-me Senhor, e na tua visitação, revela-te, porque a revelação, da tua presença, que nos conforta, nos anima, e nos dá coragem, revela o teu propósito, o teu plano, ensina-nos, por onde caminhar, é aquilo que eu oro, em nome de Jesus, amém, e amém, presta atenção, leva para casa isso, palavra do Senhor, para você, ouvi, a tua oração, e vi, as tuas lágrimas, fala comigo, ouvi, a tua oração, e vi, as tuas lágrimas, esse é o Deus vivo, agora dá a mão, para quem está perto de você, fecha o corredor, a gente vai terminar o culto assim, dá a mão aqui, no meio do corredor aqui, fecha aí tudo, povo de Deus junto aí, não vai embora não, tá, a gente vai cantar, não é, essa canção de cura, espera só um pouquinho, a gente vai cantar, logo em seguida eu vou orar, a gente vai terminar o culto, tá bom? Queria desafiar você, uma coisa simples, quando a gente está vivendo dor, a gente foge de Deus, é verdade, a gente se esconde, está doendo muito, então, eu quero dizer para você, marca um encontro com Deus, todo dia, marca um encontro com Deus, lá na sua casa, lá onde você puder, marca o teu encontro com Deus, tá, no mínimo 15 minutos, fala do que está aqui, na tua alma, reparte os teus sentimentos com o Pai, Ele vai ter que tratar você, tá, e Ele vai tratando, dia a dia, nossa alma, tem uma Bíblia, que você entenda, se você não tem, eu quero te dar de presente, porque as vezes o problema, não é o da Bíblia, é a linguagem que você está usando, foi escrita há 350 anos atrás, e você não entende o português, então, se você quiser, vou te dar de presente, Ele é onde você está, aqui, você vai estar na porta lá, né, isso, aí se alguém quiser uma Bíblia, vai lá, fala com Ele, Ele vai estar lá na porta, é um presente nosso para você, uma Bíblia na linguagem de hoje, minha dica, começa a ler o Evangelho de Marcos, porque, é o menor, e é o que tem o maior número de milagres, conhece quem é o teu Deus, você já leu Marcos, pula lá, para Atos dos Apóstolos, e aí vai ler o Novo Testamento, quando terminar de ler o Novo Testamento, vai para o Velho, porque é mais fácil entender o Velho, se você já leu o Novo, tá bom? Caminha com Deus, isso é uma jornada de fé, Ele ouviu, a tua oração hoje, se você continua lendo, logo depois, Ele vai ter que entrar, e eles entram no templo, e diz, Senhor, está ouvindo de novo? porque tem um exército aí fora, e é nessa dinâmica, que a gente vai sendo tratado, e que os milagres de Deus acontecem, que o caminhar do Senhor, se manifesta na nossa vida, é caminhar com Ele, tá bom? Então, marca o encontro com o Senhor, hoje, qual vai ser o teu horário de encontro com Ele? põe na cabeça, senão vai acontecer muita coisa, amanhã, qual vai ser o teu horário? Faz essa semana, de jornada com Deus, tá? E deixa o Espírito Santo, tratar a tua alma. E deixa o Espírito Santo,